Salve galera do canal João X Play, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de dica no canal, pessoal. Se vocês gostarem, desde já peço que dê um like e não se esqueça de se inscrever. Temos aí um novo game pra gente poder testar aí na nossa Playstation Plus Deluxe. E esse game é o Sniper Elite 5, pessoal. O jogo que não tem muito tempo aí lançado. A gente já pode fazer o teste aí. Recomendo demais que vocês testem pra ver se vocês vão querer adquirir o game e comprar, né pessoal? Pra mim esse jogo é um dos melhores, assim, com essa temática de Sniper. Representa muito bem, tem uma gameplay bem bacana. Você tá em qualquer lugar do cenário. Se você tiver numa posição muito boa, você mata praticamente qualquer inimigo de longe. Isso é muito bacana, essa temática, assim, de camper, né? Espero que gostem do vídeo, pessoal. Uma dica rápida aí pra vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu, falou.